Ela tinha uma vida de Deus, e ela era feliz, e tudo ela tinha com Jesus perto dela. E começou a ouvir, como não me engano, do mundo, coisas do mundo, e começaram a trair ela. Outras coisas, começou a ser enganada, vindo do mundo. E no teatro, mostra, por mais distante, por mais que a gente tenha se afastado de Jesus, Ele nunca desistiu da gente, no nosso ali, Ele preocupava, e se aproximava dela, e voltava com ela, e vê ela de volta para o seu. E é assim que é, nossa vida cresceu, tá bem? Então, é isso, as nossas seguintes, o processo. Então é isso, vocês prestem atenção, eu deixo Deus falar com o coração de cada um, amém? E você vê. Amém. 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 Amém.